Me diz aí, quer aprender a fazer essa linda pantufa e ainda arrasar aí na sua casa? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar passo a passo de como fazer essa pantufa e aí você pode tanto fazer para uso próprio, para os seus filhos, sua família e melhor, você pode fazer para venda e ganhar um dinheirinho extra no final do mês, não é legal? Então fica comigo no vídeo! Olá pessoal, eu sou a Lidy da Novelo Rosa E o vídeo de hoje está super especial, como vocês podem ver Eu preparei essa videoaula para vocês com todo carinho, como sempre eu preparo Mas hoje está especial Se você já nos acompanha há bastante tempo, você viu que teve aí um tempo que logo quando começou essa fase, né, de esse probleminha que está acontecendo no mundo aí que a gente não pode falar o nome Então, eu fiz lá um vídeo para vocês de uma pantufa É uma pantufa bem simplesinha, estilo meia E todo mundo amou, várias pessoas fizeram e conseguiram vender Tiraram a renda do mês, tiraram, conseguiram pagar as contas Apenas com o dinheiro das pantufas Porque muitas portas tinham se fechado, aconteceram vários problemas, né E com a venda das pantufas elas conseguiram se manter E com esse daqui não vai ser diferente Gente, esse modelo aqui, olha que coisa mais linda Eu vou te ensinar, eu tenho essa opção aqui, olha, em vermelho Eu vou te ensinar a fazer aqui, ó, esse modelinho que é da Mini Os dois são da Mini, mas são, né, estilos diferentes Esse aqui eu fiz mais com esse lacinho, bem frufruzinho, bem fofinho Esse daqui eu fiz mais básico, mais tradicional Eu recomendo você a usar uma espessura média do fio de malha E aí você, se você usar a espessura média, você vai usar a agulha número 8, tá? É o que eu mais uso e o que eu mais indico para fazer esse tipo de modelo aqui Outra dica também importante, não use fio de malha seco, ressecado, duro Aquela coisa que, né, você vai fazer assim Você vê que a textura dele não é legal O que eu vou usar aqui com vocês, olha Ele é uma textura muito gostosinha É tipo algodão com elastano, ó Ele estica um pouquinho Ele não é totalmente lycra Eu não indico fazer com lycra esse modelo, por quê? Ele vai direto no chão, porque é uma pantufa para usar dentro de casa Então, é importante que você faça num algodão com elastano, tá? Assim, ó Dessa forma assim Tá um fio bem gostosinho, ó Bem fofinho Você aperta assim, você sente que ele parece uma espuminha, sabe? Assim, ó Então, é esse fio aqui que eu indico para fazer esse tipo de pantufa, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo Mais informações eu falo no decorrer do vídeo Vamos iniciar, então, pessoal, fazendo 10 correntinhas, tá bom? Eu vou pegar aqui o meu fio Eu estou usando a agulha 8 de acordo com o fio, tá? Então, aqui você vai pegar Vai dar uma voltinha assim E vai fazer o nó corrediço Que é aquele nó que a gente inicia aqui o nosso trabalho E aí, eu venho, puxo, acerto ele direitinho para ele não ficar muito folgado E aqui eu vou colocar 10 correntinhas, tá? Só laço a agulha, passo por dentro Laço a agulha, passo por dentro Laço a agulha, passo por dentro Cada trancinha dessa, ó Cada alcinha dessa é equivalente a uma correntinha, tá? Ó, 1, 2, 3 Vou colocar aqui mais 7 para fazer 10 Cheguei aqui, já fiz as minhas 10 correntinhas Faço mais uma correntinha para a gente virar Essa virada que a gente fala Ela vai ficar assim, ó Como se ela estivesse saindo dessa daqui E aí, eu venho, ó Coloco a minha agulha aqui nessa terceira, né? Correntinha aqui E vou fazer um ponto baixo E para cada correntinha dessa aqui Eu vou fazer um ponto baixo Até a gente chegar no final E aí, a gente dá prosseguimento aqui, tá? Em cada correntinha eu vou fazer um ponto baixo, tá? Sem segredo Sigo assim até o final da carreira Cheguei aqui no final da carreira Dentro desse mesmo buraquinho Eu vou colocar mais 3 pontinhos Ficando com 4, tá? Então, vou vir aqui e Colocar aqui Sempre dando altura Para não ficar Do tamanho diferente do ponto Colocando agora o último aqui Da viradinha Ficamos com 4 Aqui nessa lateral, tá? Agora essa pontinha que ficou A gente já encosta aqui Para a gente já ir arrematando E vamos voltando do lado de cá Com pontos baixos Para a gente completar A nossa volta aqui Uma dica Não aperta muito ponto Para não ficar aqui O trabalho esticado demais Nem muito duro, né? Tem que ficar assim Bem maleável Então, ó A gente vai fazendo pontos baixos, tá? E aí Escondendo ao mesmo tempo Essa pontinha aqui Vou finalizar aqui Para a gente continuar Ó Chegando aqui Eu tenho mais Esse pontinho aqui Que eu uso ele Que eu coloco também Então, eu venho aqui E faço Mais Três pontinhos Ó Eu fiz esse aqui E mais três Dentro desse mesmo buraco Para a gente poder Fazer a mesma virada Que a gente fez Do outro lado Tá vendo? Fica uma Duas Três E quatro E aí A gente fecha aqui, ó Estica a laçada Vem aqui Coloca ela lá Para trás E a gente faz isso Para não ficar, né? Com a emenda aparente Venho aqui Bem no meinho Aqui, ó Busco o fio Ajeito aqui A tensão E trago aqui Para frente Bom, fechei a minha carreira Vou fazer Uma correntinha Que equivale Ao meu primeiro ponto baixo E vou fazer Um ponto baixo Nesse mesmo pontinho Para a gente começar Já com o aumento Tá? Então, venho aqui Faço Ó Um primeiro aumento E em cada espacinho Agora eu vou colocar Um ponto baixo Tá? E aí Até chegar lá Do outro lado Para a gente poder também Começar e fazer Os nossos aumentos Para fazer a viradinha Então, aqui não tem segredo É só seguir fazendo Ponto sobre ponto Até o final Cheguei aqui, ó Faltando esses pontos aqui Que é meio que Aquele meio círculo Aqui A gente vai precisar Colocar aumentos Para poder fazer A virada Então, em cada um desses Eu vou colocar Aumentos Então, eu faço Sempre dois juntos No mesmo ponto aqui, ó Fiz um Vou fazer quatro aumentos Tá? Quatro aumentos seguidos Só nessas laterais Na verdade Só aqui Nos cantos, né? Na lateral Eu faço só Ponto baixo normal Nas extremidades aqui Eu coloco sempre aumento Um, dois, três Três aumentos E o quarto aumento Que consiste aqui Na curvinha da virada Certo? Ó Ficou assim Agora Eu vou seguir Fazendo toda essa parte Até chegar aqui Que vai ser o próximo aumento Aqui eu só faço Ponto baixo Normal Sem aumentar Tá bom? Ó Só ponto baixo Até chegar aqui Cheguei aqui Ó Eu já comecei com o aumento Então, só me resta Colocar mais três aumentos Que é Um, dois, três Prontinho Agora a gente estica A laçada Vem aqui Com a nossa agulha De trás pra frente Puxa a laçada Lá pra trás Ó Introduz a agulha Bem aqui no meinho Busca essa laçada Dá uma ajeitada Na tensão Pra não ficar muito folgada E traz aqui pra frente Novamente, tá? Terminamos aqui A nossa segunda volta Da sola Da nossa pantufa Tá bom? Agora nós vamos fazer A última E aí É a mesma coisa Para iniciar Vamos começar também Com o aumento Eu venho aqui Fiz a minha Correntinha inicial E já venho no mesmo ponto E faço o meu aumento Tá? Ó Aqui Sigo fazendo Pontos baixos Até chegar aqui No meio Desse aumento Entre um aumento E outro Que eu vou precisar Colocar um aumento Aqui Então, essa parte É bem simples A gente continua Fazendo ponto baixo Até chegar do outro lado Pra gente continuar Aqui Colocando os aumentos Pra finalizar A carreira Cheguei aqui, ó Entre um aumento E outro Tá vendo? Tem um aumento Aqui Um aumento Aqui E aqui no meio A gente vai colocar Um outro aumento Agora vamos intercalar Os aumentos Aqui nas laterais Agora eu fiz um aumento E aí no próximo Eu vou fazer um sozinho No próximo Um aumento No próximo Um sozinho E no próximo E último O aumento Finalizei aqui A minha cota de aumento Agora eu vou só fazer Pontos baixos Até chegar Na minha lateral Aqui E a gente repetir Esse mesmo processo Que a gente fez aqui Desse outro lado Cheguei aqui, ó Num encontrinho Entre um aumento E outro Vou repetir O mesmo processo Coloco aumento No próximo Sozinho No próximo Aumento No próximo Sozinho E depois Já termina Com esse aumento Então dá certinho Essa sequência Aí que a gente Finaliza Com um aumento Igual a gente Começou aqui, ó Tá vendo? Daí feito isso A gente finaliza aqui E vai fechar A nossa carreira, tá? Aqui a gente vai Iniciar agora A subida Das laterais, tá? Você vai precisar Fazer, obviamente Duas solas Iguais a essa Como são pantufas As pantufas Elas não tem Pé direito e pé esquerdo Então você pode fazer Tudo igual, assim Dessa mesma forma Aqui não tem problema Tanto aqui na sola Quanto na parte Das laterais Serão iguais, tá? Então você vai repetir Esse processo Fazendo duas vezes Sempre Então aqui, ó Eu venho Introduzo a minha agulha Aqui, ó De trás pra frente Como a gente Tá fazendo Pego a minha laçada Coloco ela lá Pra trás Só que agora A gente vai começar Diferente Eu viria aqui No meio E pegaria aqui Só que aí Eu vou meio que Abrir aqui, ó Um pouquinho Essa laçadinha Que eu coloquei Lá pra trás Do meio dela E vou vir aqui, ó Pegando só uma alcinha E venho Pegando essa daqui Controlo aqui A tensão Pra não ficar muito folgada E trago aqui Para frente Tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui E aí agora Eu vou pegar Só a primeira alcinha Aqui E vou pegar, ó Essa bolinha Que fica aqui Tá vendo, ó Esses dois aqui Essa alcinha aqui E essa bolotinha aqui Pra poder fazer A subida Dessa forma Em toda a lateral Pra ficar bem marcadinho Tá vendo? Ó Assim Daí eu pego E faço sempre assim E aí vai dar uma quebrada Tá vendo? Vai ficar dessa forma Pra gente poder fazer Essa subida Da primeira carreira Essa subida aqui Da primeira carreira Ela é mais chatinha Porque a gente precisa pegar Essas duas partes Aqui Tirando isso É super tranquilo A gente vai fazer Ó Sempre assim Dando altura Certinha E a gente vai dar Toda a volta Até chegar aqui Pra gente fechar A nossa carreira Tá? Ó Aqui Na viradinha Não precisa colocar Aumentos Em mais nenhum local Tá? Todos os aumentos Já foram feitos Não precisa se preocupar Com isso Você só vai fazer A primeira carreira Toda em ponto baixo Em volta De toda a sua base Tá bom? Sem aumentar Nada Nada E aí agora a gente vai medir Ó De dentro A parte de dentro Até aqui Ó Deu 21 cm Tá? 21 cm Esse 1,21 cm Ele vai fazer Um tamanho De 31 Se você quiser Baixar essa tabela Eu consegui ela No Google É só você colocar Lá a tabela De medida de pé Vai aparecer Essa opção Você clica lá Salva como uma imagem E aí você consegue E aí você consegue usar Essa minha tá velhinha Aqui Mas eu uso bastante Então aqui A medida interna Ficou de 21 cm Tá? Ela faz Um tamanho De 31 Um número 31 Se você quiser Fazer maior Você vai aumentando As correntinhas Eu faço sempre Três carreiras Pra esse modelo Aqui E claro Considerando O fio médio Tá? Se você usar O fio médio Eu faço sempre Três carreiras Que dá Confortavelmente O pé da pessoa E se tratando De criança Fica ainda Mais confortável Fica bem aconchegante Não vai ficar apertado Em nada E aí Se ficar Facilidade Tá apertado Nos dedos Não se preocupa Porque a malha Ela vai lacear Então com o tempo Com o uso Ela vai ficar Um pouco mais folgada Entendeu? Se você quiser Fazer maior Tamanhos maiores Você vai aumentando As correntinhas Aumenta uma Aumenta duas E vê Aqui o que eu aconselho Uma dica de ouro O legal é você Sempre ir anotando Fiz dez correntinhas Fio médio Agulha oito Deu 21 cm Tamanho 31 Fiz onze correntinhas Fiz doze correntinhas Deu tantos centímetros Faz um número tal E aí você vai anotando Porque sempre você vai pegando Essa Esse feeling Sabe? Você tem que sentir o trabalho Então assim É exatamente isso No nosso curso Tem lá um método Tem todas O passo a passo Que você consegue fazer Direitinho Certinho Mas basicamente Para você iniciar Fazendo Para facilitar A sua vida É isso Tá gente? Então vamos lá Continuar aqui E já começar A fazer as nossas Diminuições Para a gente fazer aqui A parte do cabedal A parte da frente Da nossa pantufa Cheguei aqui O que eu faço? Venho com a minha agulha De trás para frente Diminuo um pouco A minha laçada Aí eu coloco Lá para trás Novamente Agora A gente vai pegar Como a gente pegava antes Não vai vir aqui Mais no meio Assim para pegar Só uma não Vamos pegar por baixo De toda essa laçada aqui E introduzir a agulha Ajeitar a tensão do ponto E trazer aqui para frente Estica a laçada Faz uma correntinha Que equivale A um ponto baixo E vou fazer Pontos baixos Até mais ou menos Na metade Tá? Um pouquinho na metade Aqui Para a gente poder Iniciar A nossa Diminuição Então aqui Segue Normal Fazendo pontos baixos Até chegar mais ou menos Aqui na metade Ó Contando com a primeira correntinha Temos oito pontos baixos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E a partir de agora Eu vou colocar Dois médios ponto alto Médio ponto alto É o que a gente laça Coloca lá no buraquinho Vem Laça de novo Dá altura Laça E tira tudo de uma vez Tá? Ó Tirei tudo de uma vez Vou fazer mais uma vez Lacei minha agulha Vou lá Busco o fio Dou altura Laço E tiro tudo de uma vez Eu fiz esses dois pontos médio alto Para a gente começar a subida E fazer as diminuições Então aqui eu venho Laço Venho aqui E faço agora Um ponto alto Só que eu Não termino ele Eu laço de novo Deixo dois na agulha Laço mais uma vez Vou lá No buraquinho Busco o fio Dou altura Laço Tiro dois Quando eu ficar com três na agulha Laço Tiro os três O que a gente fez aqui? Uma diminuição em ponto alto Vou fazer mais outra Venho laço Coloco lá no buraquinho Busco O fio Dou altura Laço novamente Tiro dois E deixei dois na agulha Laço de novo Vou lá no outro buraquinho Dou altura Laço Tiro dois Fiquei com três Fiquei com três Então agora eu tiro os três de uma vez Continuo aqui Ó Tiro dois Deixo dois na agulha Laço novamente Vou no próximo Laço Tiro dois Fiquei com três Tiro os três Tiro os três de uma vez Então aqui eu já fiz três Vou continuar assim Até chegar aqui do outro lado Na mesma direção Dessa primeira diminuição Pra gente ficar certinho E não ficar torto Terminei aqui ó Tá na mesma direção Aqui Tá vendo Aí agora a gente vai repetir O que a gente fez aqui Dois pontos Médio alto Eu venho Repito aqui De novo Os dois pontos Médio alto Pra ficar certinho E agora Sigo fazendo ponto baixo Até chegar No meu fechamento Que é aqui Já dei toda a volta Cheguei aqui Vou fazer o meu fechamento Invisível Que é colocando a laçada Lá pra trás E pegando ela de volta Aqui na frente Corrijo a tensão Pra não ficar muito folgado Trago ela aqui pra frente Do altura Certo Daí aqui Eu faço A minha primeira correntinha Que equivale Ao meu primeiro ponto baixo Só que aqui A gente precisa corrigir Aqui Essa questão Da largura Porque ninguém tem Um calcanhar Largão assim Então a gente precisa Fazer uma diminuição Desse lado E uma diminuição Desse Quando a gente der a volta Então eu vou fazer Uma diminuição Logo aqui Então o que eu faço Vou fazer como se fosse O ponto baixo Só que eu não tiro A laçada Não faço nada Só pega a laçada Vou pro próximo Faço outra Laçada Fiquei com três Então daí Aqui eu venho E faço Essa diminuição Porque aí vai Ajudar na parte Da diminuição Aqui do calcanhar Pra ficar mais confortável Tá? Feito isso Eu sigo fazendo Meus pontos baixos Até chegar Até chegar na primeira No primeiro ponto Médio alto Tá? Vamos lá Chegando aqui Eu já Vejo que o próximo Ponto aqui Tirando esse ponto Baixo É um ponto Médio alto Então aqui eu já Venho e faço Um ponto Médio alto Faço mais Um ponto Médio alto E começo As minhas diminuições Novamente Ó Venho Deixo dois na agulha Vou lá No próximo Buraquinho Ó Deixo três E puxo De uma vez Diminuição Em ponto alto Tá? Eu tô repetindo O que eu fiz aqui Laço novamente Vou no buraquinho Busco a laçada Dou altura Laço novamente Tiro dois Deixo dois na agulha Reservado Laço novamente Vou no próximo Espacinho Levanto Né? Dando altura Laço Tiro dois Fiquei com três Então agora eu tiro Os três de uma vez Tá vendo? E aí eu vou fazer A diminuição Até chegar No mesmo lado Na mesma direção Aqui Pra ficar Bem centralizado Chegando aqui Ó Fiz Né? Aqui essa Meia lua Essa parte Que fica aqui Ó Na mesma direção Aqui Aí eu vou repetir O que eu fiz aqui Vou vir fazer Mais dois pontos Médio alto Igual eu fiz lá Pra ficar certinho Ó Aqui E sigo fazendo Pontos baixos Até chegar aqui Só com a particularidade Na mesma direção Aqui Eu tenho que fazer Uma diminuição Tá Na mesma direção Aqui Eu tenho que fazer A mesma diminuição Que eu fiz Do outro lado Porque Essa pantufa É tipo espelhado Você faz O que você faz Um lado Você tem que fazer Do outro Tá Cheguei aqui Na mesma direção Um pouquinho Um pouquinho antes Que é pra poder Ficar Quando fazer a diminuição Ficar bem em cima Assim ó Eu venho Coloco a minha agulha Aqui e busco o fio Não faço nada com ele Deixo reservado Vou no próximo Busco o fio de novo E aí Tendo as três alcinhas Eu laço E puxo tudo De uma vez Daí a gente Fez Uma diminuição Aqui no calcanhar Pra ficar mais confortável Agora eu vou Terminar aqui Pra gente fechar Essa carreira E já fazer A última carreira Pra gente já Finalizar a parte De cima E partir Para as orelhinhas Tá bom Aqui já vou Finalizar a minha carreira Ó Faço Minha correntinha Que equivale Ao ponto baixo Sigo fazendo Ponto baixo Sobre o ponto baixo Sem precisar Diminuir Mais agora Tá Aqui por enquanto É só Seguir com ponto baixo Até a gente Chegar aqui ó Nessa Nesse comecinho aqui Que a gente vai começar A fazer a diminuição Aqui da frente Cheguei aqui Eu já começo A fazer a minha diminuição Então eu venho Ó Busco a laçada Deixo na agulha Vou no próximo Busco a laçada Fiquei com três Diminuo Ok Fiz o primeiro Vamos lá de novo Ó Busquei a laçada Busquei de novo Fiquei com três Outra diminuição E Vamos de novo Busquei a laçada Reservei Busquei ela de novo Fiquei com três Laço Tiro Tudo de uma vez Fiz aqui a minha diminuição Então agora Eu sigo fazendo Meus pontos baixos Normais Vou seguindo aqui Fazendo só ponto baixo Tá Se você quiser deixar ela assim Já tá finalizada Praticamente já tá pronta Se você não quiser fazer O acabamento em volta Não tem problema Mas eu vou fazer o acabamento Em ponto baixíssimo Pra te dar essa opção Venho aqui Puxo a minha laçada Venho aqui Coloco na agulha Puxo Trago aqui pra frente E agora ao invés Da gente fazer assim A gente vai fazer assim Deitado Que é O ponto Baixíssimo Tá Ó Eu pego aqui E vou Fazendo em toda a volta Da minha peça Uma coisa bem importante Não aperta Porque senão você vai apertar aqui A entrada do pé Então aqui é só mesmo Questão de ponto decorativo Lidy Pode fazer ponto caranguejo Pode Pode fazer ponto caranguejo Aquele que ficar uns detalhezinhos Diferente Pode Qualquer variação Você pode fazer aqui De acabamento Vai De gosto Tá bom Vai do seu gosto Então ó Eu vou seguindo assim Fazendo Vai ficar com esse acabamento Ó Que fofo Não ficou Terminei aqui Ó Faltando um espacinho Eu já cortei o fio ali Puxo completamente Daí eu pego aqui A minha agulha de tapeceiro Vou fazer a simulação Dessa continuidade Da correntinha Colocando aqui ó Introduzindo a agulha Por aqui E saindo aqui Dessa forma assim Tá vendo E aí fica Bem bonitinho E aqui Eu vou escondendo aqui ó Por entre os pontos Sem segredo Tá Só escondo Aqui Corta o fio Se quiser passar um binguinho de cola Pode passar também Pra prender Ó E aqui tá pronto Você vai fazer Duas unidades dessa Igualzinha Sem Né Mudar nada Tá Faz aí E aí agora Vamos fazer a nossa orelhinha Ó Pra fazer a orelhinha é bem simples A gente usa o círculo mágico Só que a gente não fecha ele A gente faz carreira de ida e volta Só duas carreirinhas E aí ó Fica nesse formato aqui A gente deixa a pontinha Pra gente poder costurar Então vamos lá Vamos fazer aqui Que é bem simples Pega o meu fio Dou uma volta assim Fazendo esse elo Essa argolinha Vou no meio Busco o fio que vem do rolo Trago aqui pra frente Com o indicador Eu travo aqui Com esses outros dedos Eu seguro o fio que vem do rolo E daí aqui Eu faço Uma correntinha Feito a correntinha Eu já posso soltar aqui Que ele não vai desmanchar Daí aqui Eu vou colocar Oito pontos baixos Contando com essa correntinha E daí a gente vai Dar continuidade Vamos lá Peguei a ponta Do meu fio aqui Puxo completamente Ó Fechou aqui Certo? O normal A gente viria aqui Né Pra formar O círculo mesmo Só que a gente vai fazer Né Uma carreira de ida E outra de volta Então aqui eu venho Faço uma correntinha Giro o meu trabalho Nesse mesmo ponto Eu venho E faço Um aumento Que são Dois pontos Juntos Dois pontos baixos Junto Então olha Em cada Espacinho desse Em cada buraquinho Eu vou colocar Um aumento Em ponto baixo Então são dois pontos baixos No mesmo Lugar Tá? Pessoal do sul Fala que é ponto casado Né? Aqui vai ser tudo casado Não tem nenhum solteiro Viu? Ó Tô já terminando Aqui Daí ó Só que esse último Que eu gosto De fazer ele Colocando só um ponto Pra ele ficar Com essa lateralzinha Assim Nesse formato Tá? Pra não ficar muito É Muito fechadinho Quero que ele fique assim Então aqui Agora A gente faz Uma correntinha Pra travar O fio Deixa um tanto Assim mais ou menos Pra gente poder Costurar Na peça Né? Puxa completamente O fio E aí aqui Travou Tá vendo? Dessa forma aqui Essa pontinha aqui Que sobra Que é aquela parte Que a gente puxou Pra fechar O laço mágico Você vem aqui Ó Ela tá saindo daqui Né? Ó Tá saindo desse lado aqui Aí é só eu colocar Pra cá Escondendo aqui Por entre A trama do trabalho Ó Dessa forma aqui E aí a gente já Arremata Como eu sempre falo Eu corto Se quiser passar Um pinguinho de cola Pode passar Então agora Vamos lá costurar Pra gente costurar Aqui na peça É bem simples Tá bem fácil Não tem nenhum segredo Você vai pegar aqui Ó Colocar A agulha de tapeceiro Que fica mais fácil Né? Se você não tiver Pode ser com agulha de crochê Mesmo E daí ó Você vai Meio que Centralizar aqui Ó Pra ficar Um assim do lado E a outra Mais ou menos Aqui assim Ó Na mesma direção Da qual você fez A outra também Você dá uma olhadinha Ver se Condiz com A mesma direção Da outra Né? Pra não ficar Uma mais alta Mais baixa E daí você começa A costurar Essa daqui Eu coloquei bem reta Aqui assim E aí a gente vai Começar a costurar Ó Seguro aqui Coloco pra dentro Pego Puxo Ó Assim Daí por dentro mesmo Ó Eu saio aqui Pego um pouco do preto Aqui Da parte da orelha Puxo bem Aí eu entro de novo Ó Venho por dentro Assim Saio aqui também Ó Aqui em cima Pego um pouco Do preto de novo Aqui Ó Venho por aqui Não tem lugar certo É só você costurar De forma que ela fique Assim Tá vendo? Ó Meio aqui em pézinha E meio aqui deitadinha Deixa eu ver aqui O tamanho que eu deixei Certinho Daí aqui eu venho Coloco pra cá De volta Aqui Saio aqui fora E ponho Por aqui Pra ficar Aqui na frente Que depois Quando a gente Prender a outra A gente vai Amarrar E assim A gente vai Costurando Tudo Até chegar Aqui no final E a gente Amarrar Tá? A gente prender Essa parte aqui Como essa parte Aqui tá curtinha Eu vou pegar E vou colocar Ela por aqui Por dentro E vou esconder No próprio Na própria orelha Porque senão Não vai dar pra Amarrar junto Com a outra Como eu tava pensando Ó Daí eu vou escondendo Aqui no meio Da trama No final Passa um pinguinho De cola E trava O fio aqui A mesma coisa Eu vou fazer No outro Tá? Mesma forma Ó Vou esconder Aqui Dá uma puxadinha Pra trás E aí aqui A gente já Corta Passa um pinguinho De cola Pra segurar Aí aqui Desse outro lado Fazer a mesma coisa E daí A gente já Vai pra parte De prender O laço E já Praticamente Tá finalizado Tá? Só questão De acabamento Se quiser colocar A etiquetinha Da sua marca Fica top 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 Tá bom? Pra gente Colocar o laço É bem simples Bem fácil Tá? Eu fiz esse laço Assim Fofinho Mas Você pode fazer Qualquer laço Aí na internet Tem muito vídeo Aí ensinando O passo a passo É bem simples Bem facinho Esse tecidinho Aqui é aquele Aquele tecido De ovelhinha Sabe? Eu não sei o nome Exatamente Carapinha Uns falam que é carapinha Outros falam que é melton Tá ofuscando aqui Por causa da luz Enfim Aí eu cortei um pedaço De se não me engano Foi 13 ou 14 por 10 Costurei Né? Aqui abri Ó Fiz esse charminho Aqui Peguei um pedacinho De sintético Costurei aqui Na mão mesmo Olha só Assim E coloquei aqui Uma fita Um pedaço de fita De cetim Prendi Que é pra poder A gente fazer assim Ó Pra gente poder Prender aqui Na peça E como é que a gente Vai fazer isso? Vou pegar aqui A minha agulha E vou colocar Aqui pra trás Olha Colocar aqui Essa Parte aqui Pra trás De um lado Colocando também Do outro lado Porque daí A gente amarra E aí sempre que você Por exemplo Ah, enjoei desse lacinho Quero colocar outro lacinho Aí você pode Simplesmente Desamarrar aqui Ó Tá vendo? Porque aqui eu venho Ó Dou um lacinho Não precisa apertar muito Não incomoda em nada Quando calça É de boa Ó E daí você coloca Aqui pra dentro Assim Depois ajeita direitinho Conforme você calçar Ele vai pegando O formatinho aqui Se quiser também fazer O laço menor Pra ficar mais aparecendo Aqui ó A orelhinha Também pode Mas o laço Geralmente da Minnie É bem grandão Né? Ó Tá vendo? E fica super confortável Se quiser também Dá pra fazer aqui Uma palmilha Fica da hora Dá pra fazer Dá pra encapar Fazer tudo bonitinho A palmilha aqui E colocar Tá? Se você quiser Pra deixar mais fofinho Porque esse fio de malha aqui Olha É um fio assim Bem gostoso Sabe? Não é um fio duro Grosso Assim Aquela coisa seca É bem maleável Bem gostosinho Assim ó O toque Tá bom? Não machuque em nada No pé E pra deixar Antiderrapante Eu vou dar uma dica Eu não vou fazer isso aqui Porque Na minha Nesse caso aqui Não escorrega Tá? Não escorrega em nada Então aqui Olha Você tem a opção De fazer o que? Você pode pegar A cola quente E vir contornando Colocando aqui ó A cola quente Aqui Ou se você quiser Você pode só dar Uns pinguinhos Né? Colocando aqui Ou uma outra opção também Que inclusive Eu indico no meu curso Pras minhas alunas Que é você passar Aquele segura tapete Tá? Você passa Uma camada de segura tapete E espera secar Se tem malha Que ela suga Que ela suga o resíduo Então se ela sugar Você tem que passar Mais uma outra camada E esperar secar E aí sim Vai ficar bem Antiderrapante Não vai escorregar nadinha Caso você ache Que fique escorregando Tá bom? A única assim Malha que eu não indico Pra vocês fazerem Se for fazer assim Direto pra colocar no chão É a lycra Porque a lycra Ela já Ela é muito assim Elástica Então possa ser Que escorregue um pouco Mas se for colocar O seu lado Não tem problema Você pode fazer Tá bom? Então é isso Olha só que lindo Que fica né? Você pode decorar Fazer de várias formas Como é pantufa Não tem direito e esquerdo Você vai Conforme você vai calçando O pé vai formando Direito e esquerdo Então fica assim O vídeo de hoje Pessoal foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Quem fizer Marca a gente no Instagram E se você quiser Se aprimorar Ainda mais A fazer tanto esse Quanto outros modelos São muitos 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 modelos Que tem no nosso curso Estamos com as vagas Abertos Se você estiver vendo Esse vídeo agora Clique aqui no link Que está logo abaixo Na descrição E aí já garante A sua vaga Onde você vai Se aprimorar Em vários modelos Tá? De pantufa De chinelo De sandália São vários Tá bom? Te espero lá Um super beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau